Caríssimos irmãos e irmãs, vocês viram que a leitura são as mesmas leituras de domingo Como eu tenho certeza que entre vocês não tem ninguém que falta a missa aos domingos, não é verdade? Absolutíssima certeza Eu, hoje de manhã, eu tentei fazer uma abordagem Alguém estava na missa de manhã? O que vocês acharam daquele estilo? Ficou perdido? Não? Então, eu vou tentar fazer, como já foi feita a homilia sobre esse falar Sobre um aspecto que tem na leitura de hoje, que é Uma virgem, como uma virgem pode dar à luz? Isso é impossível Como uma estéreo, como Isabel e o anjo, para Deus nada é impossível O que eu quero hoje fazer um parênteses para vocês Vocês são paroquianos da Paulo VI, são diferenciados, não são? Então, eu vou explicar um pouquinho, fugindo um pouco daquele contexto, mas pegando essa Como é que a gente analisa essas coisas, as coisas criadas Dentro de algumas críticas que nós recebemos Por exemplo, nós temos muita gente hoje que se diz cientista Que fala da ciência Que fala que nós somos loucos Milagre não existe A igreja quer enganar vocês Imagina a nossa senhora Não, eu sou concebida do espírito Ah, você está louca Isso não existe Isso não existe É impossível Eu só acredito se a ciência Provar na minha frente O resto Eu não acredito Isso é comum ouvir ou não? Então, isso já é uma ideologia Por isso que eu quero Presta atenção no que eu vou falar Para vocês entenderem Existe hoje uma tendência Moderna De que tudo tem que se provar Experimentalmente Eu tenho colegas ateus Se a ciência prova, eu acredito Se ela não prova, eu não acredito Vamos ver Qual que é a primeira coisa que um cientista Tem que fazer Para fazer um experimento? Não é delimitar algo para estudar? Sim ou não? Você tem que pegar algo que você controla E delimitar Eu vou fazer um estudo profundo Experimental disso Ora Aqui já é algo muito óbvio Se você tem que limitar Como é que você vai Através de experimentos Dizer que Deus não existe? Se Deus é quem É o fundamento de tudo Se você é uma criatura Como é que você vai delimitar Quem te criou? Aqui já começa o problema Tá bom E tem muitos cientistas famosos Que usam de teorias científicas Para tentar negar Deus Um deles morreu recentemente Steve Hawkins Que é quem estudou o que? Buraco Negro Ele é Já morreu Não pode falar que ele é doido Ele foi tão infeliz Que ele queria Através de um estudo De buraco negro Provar que Deus não criou o mundo Mesmo que tenha Vamos ver Criado no mundo De uma forma do Big Bang Com a da expansão do universo Nada Prova Nada Aquele que criou Do nada A matéria Então tudo vem de ideologia Isso Vem dos filósofos modernos Que dizem Que a sociedade Evoluiu Da teologia Depois para filosofia E agora para ciência Uma outra coisa Que a gente pode Falar para esses super cientistas Eu só acredito no que a ciência Prova É você dizer assim Então essa frase Eu só acredito No que a ciência prova Prova experimentalmente Que ela é verdade Estão entendendo Faz um experimento E prova Que essa frase É verdade Então por que você acredita nela Bem Nós temos também Outros famosos Francis Collins O médico Que estudou O projeto Genoma Os genes Né Ok O que aconteceu com ele Ele quis provar Com o estudo Que Deus não existia E o que aconteceu com ele Na verdade Se converteu Por que? Porque ele viu Algo cada vez mais Complexo Com uma ordem Inimensurável Imagina Códons Fita de DNA Que transforma Em proteína Quem é capaz de algo? Então ele diz Que foi se curvando Diante do criador De algo tão complexo Que tem gente Que morre Sem nem saber O que é DNA Que o próprio criador Colocou dentro de nós Nós não Esses super cientistas Que não acreditam em Deus Nunca viu o coração deles Funcionarem Nunca viu o fígado Não sabe nada E diz que Deus Não existe Porque a ciência Não prova Que ele existe É só você usar Dois neurônios Uma sinapse E uma taburro no meio Para saber que Deus Tem que existir Se você não controla A ordem do seu corpo Quem é que controla? Quando você sai Da sua casa Comigo nunca aconteceu Mas pode acontecer De eu sair Deixar o quarto Bagunçado Por exemplo Cadê a Luana? Não está aí não Aí você chega Depois O quarto está Impecável Todo estendido A roupa suja Está no cesto A roupa Estava limpa Estendida Dentro do guarda-roupa Quando você entra Você pergunta o que? Quem arrumou? Você não fala assim Uai, que força cósmica Que arrumou o meu quarto? Qual é a força? Foi a gravidade? Não Você pergunta Quem? Por que quem? Porque não existe Ordem Sem um ser Inteligente Por trás Não existe ordem Agora imagina O seu corpo O tanto que é mais complexo Que arrumar um quarto O próprio DNA O próprio genérico O rim Funcionar Tudo, tudo Tudo perfeito O cérebro Que você não sabe nada Você nem sabe que existia cérebro Se alguém não tivesse falado Você acha que essa ordem É ao acaso Tem um amigo Você sabe muito bem Quem é um médico Que fala que é agnóstico Ou fala que é ateu Que Deus não existe Fala Não, como é que foi a criação? Então quer dizer que uma célula De repente disse Ah, vou juntar com essa Nossa Somos um fígado Que gracinha Aí por acaso Outra célula junta Nossa, somos uma artéria Vamos juntar com o fígado Ah, mas de repente A gente pode juntar com o rim Que por acaso Que coisa louca É tudo muito louco Quando você tira Deus da jogada É retardamento mental Não tem lógica Sem imaginar Que tudo é ao acaso A vaca Tem fome De capim Tem celulose Celulase Que nós não temos Não é isso, biólogo? Douglas É celulase Para digerir o capim Aí ao acaso Tem o capim Que tem celulose Por acaso A vaca Precisa do ar Para respirar Aí por acaso Tem o ar Para ela respirar Olha o tanto que Quando você tira Deus Você vê que É totalmente louco Então a primeira coisa Nessa questão assim É impossível Uma das primeiras coisas Que São Paulo escreve Na carta aos romanos Do capítulo 1º É O homem ficou louco Com orgulho e a vaidade Ele vê coisas Extraordinárias E não consegue ver O Criador por trás Por exemplo O ateu Ele acredita Que o embrião Vira um ser humano Não acredita? Porque ele vira Não é? Mas vocês acham isso normal? Duas celulazinhas Lá Um bichinho com rabinho Que é o espermatozoide E um óvulo Se junta E depois de nove meses Virar um ser humano Você acha isso normal? Você não acha Que isso é um milagre? Aquela Semente de abacate Estranha Você planta E vira uma árvore De abacate É normal O ovo da galinha Só da galinha Sentar nela Lá Não Ela sentou Fez um calorzinho Virou um pintinho Tudo Então Olha o tanto Que a gente ficou louco A gente acha normal Milagres Contínuos Porque realmente Acontece Que loucura é essa? Olha o tanto Que nós ficamos Petulentes Orgulhosos Que não somos capazes De ver A grandiosidade Por isso Que existe Acima da ciência A chamada Filosofia Coisa que ninguém sabe Nem o que é filosofia mais Porque primeiro Que a filosofia foi destruída O que é filosofia? Por isso que eu quero que vocês prestem atenção Para vocês entenderem um pouco Mais ou menos Como é que funciona Para chegar até Deus Então O cientista experimental Ele estuda algo Delimitado O plástico A madeira O computador Tem gente que é bom em computador O biólogo O médico Vai estudar o corpo humano Está lá O que é que o filósofo faz? Que é o que está Hoje Em extinção Se tivessem bons filósofos Teriam bons santos O que é que a filosofia faz? O filósofo Que eu queria que vocês todos fossem Ele faz assim Ele dá um passo atrás Certo? E observa tudo Toda a harmonia Toda a ordem E faz a seguinte pergunta De onde veio tudo? Para onde vai? Qual é a causa primeira? E qual é o fim último de tudo? Chique, né? Tudo isso que está acontecendo Que a gente chama de fenômeno Tudo que está acontecendo Teve origem onde? E vai terminar E vai terminar Onde? Olha só João Paulo II Que era um filósofo Extraordinário Ele dizia que isso É passar Do fenômeno Ao fundamento Do fenômeno O porquê Por que que eu estou aqui? Quem sou eu? O que é o homem? Quem é o Pablo? Eu não lembro Quando foi feito Alguém lembra quando foi feito? Se eu estivesse lá Eu ia mandar Deus caprichar Tem como fazer um Brad Pitt Com inteligência do Einstein? Eu não ia estar aqui Com certeza não Melhor ficar mais feio E mais burro E ir para o céu E ir para o céu Mas se eu não dou Razão da minha existência Eu tenho que buscar De onde eu vim Como é que Que corpo é esse? Que ligação é essa do corpo Com o cosmos? Com o ar? Com o universo? Quem sou eu? Parece loucura Mas isso aí Na Grécia Os filósofos Meditavam Dia e noite O filósofo É aquele que ama O saber Pelo saber Só que isso não dá dinheiro O que é que acontece No Brasil, por exemplo Muitos Inteligentes Viram Faz medicina Que não precisa ser inteligente Para ser médico Não precisa Você pode só copiar Não é? Tem os médicos Inteligentes Que são os Pesquisadores Tem médicos Poucos Mas você não precisa ser Então Para sobreviver Acaba fazendo medicina Direito Para ganhar um dinheiro Mas No Brasil Se você ficar só Filosofando Você pode virar professor Mas A filosofia hoje Infelizmente Que é ensinada É destruída Pelo marxismo Destruída Não se fala mais Do fundamento Das coisas Tanto é que Hoje eu prefiro Que nem tenha filosofia Nas escolas Porque só ensina Besteira Sociologia e filosofia É onde saem mais Ideologias Infelizmente No Brasil Hoje Contam-se os lugares No dedo Onde tem uma filosofia Que a gente chama De aristotélico Tomista Que é essa De São Tomás de Aquino Que estudou Aristóteles E Santo Agostinho E Platão Que é essa Humilde Uma filosofia Que você vai descobrindo A do saber Você vai Como criatura Buscando O que Deus criou A outra coisa Que a filosofia faz Busca Os chamados Transcendentais O que é o transcendental? O bom O belo O verdadeiro O único Vamos explicar isso Eu vou te explicar O que é o transcendental Para vocês entenderem Eu digo É a primeira vez que eu faço isso Como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Eu estou falando isso Porque Ali está escrito Como é possível isso? Quero que vocês entendam Que nós vivemos milagres O tempo inteiro Não é normal Que vocês estão vendo aí Um passarinho João de Barro Outra vez eu errava Buscando o graveto Não, buscando o barro Para fazer o negócio Isso é tudo milagre Tudo que acontece O Criador está ali A marca A parte Da carta aos Romanos Alguém está com a Bíblia aí? Não? Traz para mim Abre Romanos capítulo 1 aí Então, vamos lá Os transcendentais Aí eu estou filósofo E eu estou vendo A harmonia das coisas O filósofo vai pensar assim Por que esse povo está aqui? Terça-feira à noite Por que eles não estão lá Tomando uma cervejinha Vendo um futebol Jogando um truco? Por que eles estão sentados aqui? Obrigado Já vou ler Você entende? O que faz esse povo estar aqui? Deixar suas casas Será que eles são doidos? Ou tem algo que eles estão buscando? Esse algo Chama-se transcendental Já, peraí Eu vou ler daqui a pouco Peraí um pouquinho Deixa eu deixar aqui Um dos transcendentais É o belo Eu digo A rosa É bela A imagem É bela O teto É belo Ok? O que tem a ver Rosa Com a imagem? Tem nada a ver Rosa A imagem De resina Como é que eu uso O belo Que a rosa É bela Que a imagem É bela Que o teto É belo Por que eu posso usar O mesmo adjetivo Se não tem nada a ver Uma coisa com a outra? Quem se arrisca? Provavelmente Porque Alguém Que criou Seja A beleza Santo Agostinho Dizia assim Risca A palavra Rosa Deixa só Belo Risca A palavra Imagem Fica só Belo Risca A palavra Teto E fica O belo A beleza Em si Quem é a beleza Em si? Deus Ah Por que Que a sociedade Cada vez mais Tem sido destruída Na beleza Ou não? O que é a arte Moderna? Vai um lá Risca assim Não é? Põe um papel higiênico Uma vez eu vi Num museu de arte Moderna Um vaso sanitário Virado de cabeça Para baixo Com um negócio É arte Ou não? Hã? Antigamente Michelangelo Pintou A capela Sistina Em sei lá Quantos anos Hoje a gente faz Levanta a igreja Um lado e do outro Ou não? Ou faz aquelas igrejas Todas Modernas O que é que a igreja É moderna? Quando eu falo A igreja lá é moderna Vidros Não tem nada De arte Ou não? Agora Quando você entra Numa igreja Da idade média Que se cultuava Michelangelo Pintou até morrer Tanto é que depois Quem foi que substituiu ele? Rafael Né? Continuou a pintura Isso era comum A pessoa ficava lá Há anos Fazendo uma cúpula Porque o belo Leva até A beleza Que em si Que é Deus A imagem É bela A flor É bela Deus É a beleza Em si É dele Por que é que é possível Falar da imagem E do teto Porque A beleza Criou todos Então o que tem em comum Mesmo que sejam diferentes É o mesmo Criador A mesma coisa A bondade Fulano É bom A comida É boa O exercício É bom O que é que tem a ver Comida Exercício E a pessoa Mas por que Que eles podem ser Porque Deus É a Bondade Então a filosofia Ela vai te fazendo Refletir E obrigatoriamente Chega até Deus O que o demônio Faz Faz com que Destrua a beleza A sociedade moderna Hoje vai destruindo A beleza Tudo é rápido Tudo caro Quando a gente quer fazer Coisa bonita Ele ficou babando Hoje Foi duas horas e meia De reunião Com as coisas Belíssimas Mas caro Tudo muito caro Vai demorar Tudo Porque quando você chega Em algo que é belo Tem gente que até chora Não tem? Não Vamos nem falar De uma arquitetura Aquelas Quem foi nas cachoeiras De Kayapone Não tem aquelas cachoeiras Belíssimas lá Quem já foi? Saiu Não tem gente Esse povo Por exemplo Que mora na Europa Cidade grande Você já viu gente Quando chega na cachoeira Assim que Começa a chorar? Não Sim Porque tem uma Capacidade De contemplar A beleza E mesmo que a pessoa Não seja Religiosa A alma dela Busca A beleza Entende? Então ela começa a chorar Porque aquele vazio Que ele não descobriu Quem é Já está sendo tocado O belo O belo Por que que quando Alguém que faz Uma caridade enorme Por exemplo Uma pessoa bem Bem abandonada Está no hospital E recebe a visita De uma pessoa famosa Geralmente ela não chora Por quê? Porque Como ela não tem nada Para retribuir Ali está a bondade Então ela tem contato Com a bondade Mesmo que ela não saiba Mesmo que ela não seja Religiosa Mas ela tem O transcendental Tem a capacidade De preencher o seu coração E a sua alma Mesmo que você não saiba Quem é Porque já é reflexo De Deus Tá A filosofia Quando você Raciona Antes de passar Para a teologia A parte de Romanos 1 Aqui Romanos 1 Versículo 18 Já estou ficando Ruim para enxergar 45 anos Chegando A ira de Deus Se manifesta Do céu Contra toda Impiedade E injustiça Dos homens Que Com a injustiça Sufocam a verdade O homem justo Sufoca a verdade Ó A verdade Não é transcendental Verdadeiro O bom O belo O único O ser Pois aquilo Que é possível Conhecer de Deus Foi manifestado Aos homens E foi o próprio Deus Quem o manifestou De fato Desde a criação Do mundo As perfeições Invisíveis De Deus Tais como Seu poder eterno E sua divindade Podem ser Contempladas Através Da inteligência Nas obras Que ele Realizou Está entendendo O que ele está falando Tudo tem Perfeição divina Por trás Só que A injustiça Quem está Preocupado Com ganhar dinheiro Desculpa a palavra Mas o agiota Você acha que o agiota Vai contemplar a cachoeira Não dá dinheiro Não tem tempo A pessoa que está Afobada Ela vai contemplar Pensar Ela só quer E receber o aluguel Não é A injustiça De fato Desde a criação As perfeições Invisíveis De Deus Tais como Seu poder eterno Podem ser Contemplados Através da inteligência Nas obras Que ele realizou Os homens Portanto Não tem desculpa Porque embora Conhecendo a Deus Não o glorificaram Como Deus Nem lhe deram Graças Pelo contrário Perderam-se Em raciocínios Vazios Raciocínios vazios E sua mente Ficou Obscurecida Essa capacidade É interessante Pessoa Neoconvertida Quando Deus Fala com ela Em tudo Antes não falava Não tinha nem percepção Nenhuma Agora Houve uma palestra De alguém Responde Uma coisa Que ela estava em dúvida Vai lá no lugar Cai um negócio Nossa Deus está falando comigo Pelo contrário Pretendendo ser sábios Eu sei tudo Deus não existe Pretendendo ser sábios Tornaram-se tolos Falar que Deus não existe É a maior burrice Da face da terra É dizer que tudo É o acaso Como é que tudo É o acaso Se um ser humano Fosse feito ao acaso O segundo ser humano Já é o acaso É burrice pura Trocando a glória Do Deus imortal Por estátuas De homem imortal De pássaros Animais E répteis Por isso Deus os entregou Conforme os desejos Dos corações deles A impureza Que se desonra Seus próprios corpos Eles trocaram A verdade de Deus Pela mentira E adoraram E serviram A criatura Em lugar do criador Tem gente Que troca O criador Porque quando você Vê o transcendental Obrigado Quando você Vê o transcendental A harmonia Você não está adorando A criatura Você está adorando Quem as criou Que dá harmonia Acabou Acabou não Já passou muito Bem Para terminar Vou mencionar A teologia Então O cientista Está lá Cavucando Igual o tatu Para descobrir A intimidade Das coisas O filósofo Ele está olhando Um passo atrás E perguntando De onde vem tudo E para onde vai Chega nos transcendentais Até Deus Que é a beleza A bondade A verdade Só que A nossa inteligência Não é capaz De mais nada Aristóteles Descobriu Que era Obrigatoriamente Necessário Existir Deus Mas ele não sabia Que Deus Eram três pessoas Para saber disso É necessário o que? Quem falou? A revelação Deus que se revela E aí tem que ter Uma ciência Que estuda Tudo que Deus Revela A profundidade Da criação O sentido De tudo O sentido Aristóteles Não conseguia entender O sentido Do sofrimento Quem vai falar O sentido Do sofrimento Foi Cristo Que é salvífico Que tem poder Redentor Porque existe O céu Essa ciência Que estuda O que Deus Revela Se chama Teolo Vocês viram Que não tem nada a ver Um ser contra o outro Que são âmbitos diferentes Como é que o bendito Para não falar outro nome De cientista Através de estudos Experimentais Quer provar Que não existe Metafísica Isso que eu falei De transcendentais É metafísica Que não existe Teologia São âmbitos diferentes São conhecimentos Que se complementam Deu nó na cabeça Não Isso é importante Para vocês entenderem As ideologias Porque daqui para frente Vai ter muita coisa De perseguição A igreja E eles vão usar Esses argumentos Científicos A ciência Vocês são contra a ciência Conta esse negócio De vacina Agora De sei lá o que É absurdo Uma ciência Com cedilha Que não é ciência Vocês tem que ser diferenciados Tem que ser críticos Tem que ter um olhar crítico O que está acontecendo aí O porquê disso Por que essa imposição Por que impor A uma pessoa O que está por trás disso Qual é o projeto Da onde vem Isso é filósofo Um filósofo Ia pensar Por que impor Por que essa perseguição Da onde vem Da onde vem isso Qual é o fundamento Disso Olha o filósofo E o teólogo Pai Mostra O que está acontecendo No mundo É um ataque satânico É o final dos tempos A perseguição A liberdade humana Ok Eu não quero que vocês Sejam zumbis Não quero Quero que vocês Sejam sábios Inteligentes Mesmo Que tenham Que perder a vida Por isso Eu não quero que vocês